Olá pessoal, tudo bom? A receita de hoje é uma receita simples, mas muito gostosa. Carne moída com batata. Essa carne fica bem temperadinha e muito saborosa. E o que é melhor? Vai poucos ingredientes. Vem conferir essa delícia. Para fazer essa receita, eu vou usar 400 gramas de carne moída, 3 batatas médias cortadas em cubos. Não gosto de cortar muito grande para ela não ficar muito exagerada no meio da carne. Para temperar, eu vou usar um pouquinho de chimichurri, uma cebola média bem picadinha, 3 dentes de alho picados, vou usar um punhadinho de salsa e cebolinha para finalizar a carne. Mas aí, gente, o tempero é a gosto. Vocês podem usar o de sua preferência. Sal a gosto, pimenta do reino a gosto e vou usar também umas 2 colheres de óleo. Vamos para o preparo? Aqui na canela, eu vou colocar o óleo para refogar inicialmente o alho e a cebola. Vou deixar a cebola dar uma boa murchada para depois acrescentar a carne. Agora que a cebola deu uma boa murchada, eu já posso vir aqui com a carne para refogar. Aqui é só refogar a carne muito bem, mas sem deixar fricar muito para a gente colocar a batata. Nesse momento, eu já posso vir aqui com chimichurri ou outro tempero aí de sua preferência. Coloquei mais ou menos umas 2 colheres dessas aqui e uma pitadinha de sal. Prefiro colocar pouco agora e depois provar. E moer uma pimenta do reino que pode ser substituída por outra pimenta, calabresa. Agora é só refogar. Lembre-se de misturar sempre, de mexer sempre para que ela não fique empelotada. Eu gosto de colocar um pouquinho de água a esquentar, caso a gente precisa ficar pingando um pouquinho de água enquanto a batata cozinhe. Quando a carne já estiver nesse ponto, olha só, bem refogadinha, sequinha, e já é a hora de nós acrescentarmos a batata. Aí é só misturar aqui com a carne. Lembra da água que eu falei para vocês? É nesse momento aqui que eu começo a colocar uns pinguinhos de água, bem pouco. E aí eu mexo novamente e vou tampar para que a batata possa cozinhar. E a cada uns 3, 4 minutos eu venho aqui, mexo, dou uma verificada. Se precisar colocar mais um pouquinho de água para cozinhar a batata, eu vou acrescentando. Olha só, a quantidade de água não é muito, viu? Bem pouquinho aqui no fundo. E aí eu venho aqui, ó, de vez em quando, mexo tudo. Caso a água seque, eu venho e coloco mais um pouquinho, até a batata ficar totalmente cozida. Olha só, vim verificar aqui, ó, a batata ainda está bem dura. Como eu falei para vocês, ir olhando, vim aqui mexer, né? E aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de água, sempre aos poucos, gente. Não pode colocar muito. Mexe direitinho de novo. Volta a tampar. E repete esse processo até a batata cozinhar. Gente, e aqui está prontinha a carne moída com batata. Olha só, foi necessário eu pingar 3 vezes água até a batata ficar completamente macia. E aqui, pessoal, eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, eu gosto que ela fica umidazinha assim, ó. Não deixo a água secar completamente, mas aí é a gosto, tá bom? Se você quiser deixar ela ficar mais sequinha, tudo bem. Agora eu vou finalizar aqui, ó, com cheiro verde, com salsa e cebolinha. Pode usar coentro também. E aí é só misturar, gente. Já está prontinha. Olha só que linda que ela ficou. Já provei, está boa de sal. Está muito bem temperadinha. E olha isso, gente, que delícia que fica. Pensa numa comidinha simples, mas deliciosa. Eu amo. Deixa eu mostrar aqui para vocês a situação. Olha isso, essa carne, gente. Que delícia. Só colocar um arrozinho branco aqui, uma saladinha e a refeição já está completa. E essa foi a receita de hoje, simples, mas deliciosa. Essa carne fica realmente, gente, uma delícia. E eu recomendo demais que vocês façam aí na casa de vocês. Se vocês gostaram dessa receitinha, então compartilha aí com todos os seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.